Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Ricardo Gareca falou sobre um possível retorno à seleção peruana. Dada a eminente saída de João Reynoso, Ricardo Gareca encaminhou-se para a seleção peruana. Agradeceu ainda o apoio dos adeptos do Sporting Cristalografia. A Federação Peruana de Futebol, FPF, trabalha para finalizar os detalhes da missão definitiva de João Reynoso do cargo de técnico da seleção peruana, entretanto, novos nomes aparecem na ordem do dia, embora haja um deles que se mantém sempre firme, Ricardo Gareca. Gareca, que levou o Peru a uma Copa do Mundo após 36 anos, foi consultado sobre a possibilidade de retornar à seleção peruana, onde foi técnico de 2015 a 2022. O Peru é um país que adoro, mas do jeito que foi dado, a cronologia não faria sentido. No sentido esportivo, não acho significativo que o Peru venha me procurar agora, depois de perder seis jogos, em uma situação tão desconfortável, disse ele no canal de Maurício Lurete de Mola e Michael Socar no YouTube. O Tigre Gareca acrescentou que não acredita que a FFP, cujo presidente é Agostinho Luzano, contemple seu regresso à equipe de todos que atualmente ocupa o último lugar nas eliminatórias sul-americanas. Como não estavam reunidas as condições para continuar, como não estavam, entendemos que não estavam satisfeitos com a nossa forma de trabalhar, por isso não vejo sentido em poder ver se podemos mudar alguma coisa. Não porque não se queira voltar ao país para liderar a seleção, mas porque não encontro isso por parte da federação, destacou. Você retornará ao Peru se houver mudanças na FPF? Da mesma forma, Gareca foi questionado se poderia retornar ao Peru caso os cargos de desfile da FPF fossem renovados. Como não analisaram um país que nos deu tudo e ainda por cima nos deu a oportunidade de ir a uma Copa do Mundo que me foi negada como jogador, de ir a uma Copa do Mundo depois de 36 anos, vivemos coisas fortes, Gareca agradeceu ainda a ovação que recebeu dos adeptos do Sporting Cristal na despedida de Carlos Lobaton. Não esperava porque nada me une ao Cristal e pelo contrário, como dirigiu-o talvez pudesse ter encontrado algo porque há rivalidades, porque o Cristal é grande, o Allianz é grande. Por isso tive dúvidas sobre como me receberiam, Porém, me receberam maravilhosamente bem e sou eternamente grato à torcida e ao povo de Cristal. Finalizou. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.